A gente vai falar de meu caro David de Tarso, aproveitando a sua presença aqui, de um homem que teve um dia de fúria, perdeu as estribeiras ali em Recife, pelo visto. Que história foi essa? Conta pra gente em detalhes. Isso tudo ali, depois de colidir um carro com o ônibus, o que aconteceu? Pois é, a gente tem até as imagens desse fato que aconteceu em Recife, né? O motorista do ônibus desceu com uma barra de ferro, os dois bateram o veículo, um no outro, pelo jeito o ônibus que bateu na traseira, e aí o motorista do ônibus desce com uma barra de ferro. Só que ele tomou uma rasteira, a gente, pra quem não nos acompanha por imagens, é possível ver ali que foi o primeiro motorista que agrediu, o motorista do carro que agrediu o motorista do ônibus, e na sequência rolou essa discussão. Aí o motorista do ônibus desceu com a barra de ferro, irritado também, que eu não sei nem porque ele tinha essa barra de ferro ali presente no ônibus, né? Porque quem anda armado, só que ele se deu mal porque tomou uma rasteira. E aí ele começa a ser agredido. E uma rasteira bem dada, né? É. As pessoas até tentam intervir. E aí o motorista do carro tomou essa barra de ferro e depredou todo o ônibus, um patrimônio que não era nem do motorista em si, né? Deu a banda e tomou a barra. E aí saiu, saiu, tá descendo ali o cacetete ali pra dentro do ônibus. Foi exatamente isso. Um dia de fúria, que loucura. Mano Ferreira, você, com o seu lugar de fala, de Recife... Não, Recifez, não. Mas... Recifez. 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 É teu pai aqui de panelas, né? É, meu pai é de panelas, exatamente. Um beijo aí pra galera toda de panelas. Terra boa? Conta pra gente, mano. É normal ver essas cenas... Olha, infelizmente, tem sido cada vez mais comum ver desequilíbrios de saúde mental provocados pelo pior trânsito do Brasil entre os 20 piores trânsitos do mundo, que é a situação do Recife. Pra quem não sabe, essa é a situação deplorável dos motoristas que ficam engarrafados. O transporte público é péssimo, o trânsito é pior ainda e as pessoas... Eu tenho um amigo, inclusive, que até conversei com ele recentemente, ele se mudou porque ele não aguentava mais passar quatro horas preso no trânsito por dia. Era duas horas pra ir, duas horas pra voltar do trabalho. E ele disse, mano, eu estou enlouquecendo. Eu estou vivendo a qualquer dia. Ele disse que chegava até a pegar, a se flagrar com pensamentos de alguém cometer algum acidente pra ele extravasar a raiva dele numa briga de trânsito. de tão perturbador para a saúde mental, que é o trânsito horrível. Então, esse tipo de situação, é claro que nada justifica uma agressão, que os dois precisam responder judicialmente, que nada justifica. Mas o ponto é, no aspecto de política pública, só resolvendo o problema do trânsito que passa pela qualidade do transporte coletivo, pra que o transporte individual não seja tão asfixiante, que a gente pode pensar em como melhorar essa situação, que é um problema de qualidade de vida, né? Eu só fico pensando... Eu não tinha 38 anos, o motorista do automóvel, e o motorista do ônibus de 60 anos. Então, covardia, covardia. Pais de família, né? Brigando. E a gente vê até uma mulher com a criança ali, que provavelmente estava no automóvel. É, imagine a situação de todos os passageiros do ônibus. Exato. Vão ter que descer e vão ter que fazer essa viagem a pé. Exatamente. Uma situação que já estava engarrafado, vão ter que esperar outro ônibus, que provavelmente vai vir lotado, vão ter que ir em pé. Uma situação absolutamente surreal e que, no fundo, esses casos acabam acontecendo com mais frequência, em função da péssima qualidade do trânsito do Recife. É, meus amigos, um forte abraço aí, apertado aí, os nossos sentimentos aí pros motoristas de Recife. Só fiquei pensando aqui nos motoristas que podem estar ali na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros ali, no engarrafamento, nesse exato momento, falando, ô, mano, Ferreira, vem pra cá pra você ver o que é bom nesse aí também. Vem pra você sentir o que é bom, o que é trânsito de verdade. Entre ficar no engarrafamento na Marginal Tietê e engarrafamento na frente da Praia de Boa Viagem, eu prefiro a Praia de Boa Viagem, né? É verdade, é verdade. Bem, muito bem colocando. Fabrício sempre sincero, o sincerão da galera. Vamos que vamos!